Mas um dia, uma experiência rápida pessoal, estava orando ao Senhor, preocupações, necessidades, dificuldades, temores, coisas naturais, não é? E fui colocar isso diante do Senhor, Senhor, estou preocupado com isso, com isso, com isso, e o Senhor falou nitidamente ao meu coração e disse, meu servo, você pode fazer a sua vida? Fazer no sentido de resolver a sua vida? Eu disse, Senhor, não posso, meu servo, você pode fazer a minha obra? Posso, Senhor, faz a minha obra e eu faço a tua vida, faz a minha obra e eu faço a tua vida.